Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Contembits, eu sou o Daniel e vamos para a nossa quarta aula de Word. É o seguinte, nessa aula nós vamos falar sobre alguns comandos fundamentais e que você deve conhecer para fazer boas edições de texto. Eu estou falando dos comandos copiar, recortar e colar. Se você já faz uso do Word, você já sabe do que eu tô falando. Se você não faz uso ainda, presta atenção porque isso aqui é muito importante, tá certo? Antes da gente falar disso, a gente vai ter que falar de um outro conceito que é possível que você já tenha ouvido falar, chamado de seleção de texto. O que seria isso? Olha só, o comando copiar, como o próprio nome sugere, serve para que a gente copie partes de um documento para fazermos uso delas em outros locais. Deixa eu colocar um trecho aqui, pronto, de um texto e a gente vai usar esse texto aqui na nossa aulinha de hoje. Vamos imaginar o seguinte, que esse texto fosse bem cumprido, mas que eu tivesse que digitar o endereço da empresa, que é isso aqui, muitas vezes. Vai dar trabalho se eu tiver que ficar digitando isso aqui muitas vezes. E é aí que entra o comando copiar, mas antes da gente chegar efetivamente nesse comando copiar, nós vamos bater o papo sobre a seleção de texto. Por que que nós temos que selecionar o texto primeiro? Para que o Word saiba qual é o trecho de texto que a gente quer copiar. Senão, não tem como ele saber. Ele poderia pensar que é todo esse texto aqui. Não, nós não queremos copiar todo esse texto, nós queremos só o endereço. Então, nós vamos selecionar que é isso que eu acabei de fazer. Para selecionar um texto, nós vamos colocar o cursor do mouse no início da palavra em que nós queremos selecionar. Abrindo um parênteses aqui, cursor do mouse é a setinha do mouse, tá? É isso aqui, ó, que nesse momento não é uma setinha, parece um tracinho vertical. Se você tira do documento aqui, ele vira uma setinha, tá? Isso aqui é o cursor do mouse. Então, nós vamos colocar o cursor do mouse no início da primeira palavra e vamos dar um clique com o botão esquerdo. Olha lá, percebam que está piscando agora, né? Ele está piscando para indicar para a gente que o cursor está aqui. Agora, nós vamos manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vamos arrastar o mouse até o final da frase aqui, ó. Até o finalzinho da última palavra ou do último carácter que nós queremos selecionar. Quando a gente chegar com a seleção aqui, nós podemos soltar o botão esquerdo. Vou soltar. Pronto. Então, selecionamos o trecho que tem o endereço da empresa, que é o que interessa para a gente, tá bom? Então, o primeiro conceito fundamental aqui que você precisa entender é o que é selecionar um texto. Selecionar um texto é deixar ele realçado dessa forma aqui. E a gente faz isso com o botão esquerdo do mouse, tá bom? Outra coisa que vale a pena a gente falar antes da gente avançar um pouquinho é que é o seguinte. Existem duas maneiras de você selecionar um texto. Na verdade, existem três. Existe uma pelo teclado também, mas nós não vamos falar disso agora. Vamos falar só sobre o mouse. E mesmo com o mouse, existem duas maneiras de você selecionar um texto. A primeira é essa que eu expliquei, colocando no cantinho esquerdo da palavra, segurando o botão esquerdo e arrastando o mouse. Ótimo. Só que se vocês repararem, ó, eu vou arrastando o mouse aqui para a esquerda devagarzinho. Muito bem. Olha lá. Quando ele sai de perto da última palavra ou da primeira palavra no canto esquerdo aqui, ele se transforma numa setinha. Ele deixa de ter aquele símbolo que parece um tracinho vertical e vira essa setinha. Se eu clicar com o botão esquerdo agora, olha só o que vai acontecer, ó. Ele selecionou a frase inteira. Então, essa maneira de você selecionar o texto aqui pelo canto esquerdo, ela é mais rápida porque você pode selecionar grandes blocos de texto de uma vez só. Olha só. Tá vendo? Eu estou arrastando o mouse com o botão esquerdo pressionado para cima e para baixo. E ele faz a seleção para mim. Ah, mas se desse jeito é mais rápido, então eu vou fazer sempre dessa forma. Só que tem um preço. Esse jeito aqui é mais rápido, só que você tem menos precisão na tua seleção. Você só consegue selecionar frases inteiras. Tá certo? Então, se você quiser selecionar uma frase inteira ou um bloco grande do texto de frases inteiras, você pode vir aqui no canto esquerdo, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até onde você quer selecionar. E aí você solta o botão depois. Pronto. Tá selecionado. Só que se eu quiser selecionar só uma palavra ou então um trecho dentro de uma frase, eu não consigo fazer isso por aqui. Então, eu tenho que fazer por aquele primeiro método. Venho na palavra que eu quero selecionar, clico, arrasto e solto. Entenderam a diferença? Então, por dentro do texto eu tenho uma maior precisão, mas é um pouco mais lento. Por fora é mais rápido, mas eu não tenho precisão. Eu preciso do bloco inteiro de informação. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, agora que a gente já sabe o que é selecionar um texto e como fazer isso, vamos voltar para o nosso exemplo e vamos imaginar que a gente queira copiar o endereço da empresa aqui. Selecionamos o texto então. Com ele selecionado, nós vamos colocar o mouse em cima da seleção. Ele vai se transformar nesta setinha de novo. E agora nós vamos clicar com o botão direito do mouse. Depois nós vamos na opção copiar. Olha só. Conseguiram achar aí? Ó. Cliquei com o botão direito em cima da seleção. Surgiu esse menuzinho aqui. Eu fui na opção copiar e vou clicar nela com o botão esquerdo. Pronto. Dei um clique do mouse com o botão esquerdo. Aparentemente não aconteceu nada. Mas, na verdade, esse texto que nós selecionamos foi para uma região chamada área de transferência. O que é isso? O que seria área de transferência? Área de transferência é um local onde o Word e outros programas armazenam uma informação para que ela seja utilizada no futuro. Tá certo? Então, é como se fosse uma região invisível do computador que acabou de guardar esta informação que nós selecionamos aqui para que a gente possa usar de novo no futuro. Tá bom? E como é que a gente vai usar isso no futuro? Nós vamos usar através do comando colar. Tá bom? Então, fizemos um teste até aqui com o comando copiar. Agora, vamos ver como é que funciona o comando colar. Olha só. Estou com o meu cursor aqui. Dei um clique do mouse aqui. Ele está piscando aqui. Isso quer dizer que a ação vai acontecer aqui. Eu posso digitar qualquer coisa, ó, e ela vai aparecer aqui. Ou eu posso colar alguma coisa aqui. Então, vou clicar com o botão direito do mouse aqui. Surgiu este menuzinho aqui de novo. E agora, nós temos esta primeira opção aqui, ó. Tá vendo? Tem esse submenu opções de colagem. E agora, nós vamos nessa primeira opção aqui, ó. Tá? E vamos clicar com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Perceberam o que aconteceu, ó? Ele colou aqui a informação que nós tínhamos copiado aqui em cima. Tá certo? Viram que fácil? Não precisei digitar de novo. Ela estava copiada na área de transferência. E nós colamos ela aqui. Nós poderíamos ter colado ela aqui, ó. Na frente deste parágrafo aqui. Nesta linha. É só dar um clique para colocar o cursor aqui. Depois, botão direito do mouse, opções de colagem. Vamos aqui no primeiro ícone. Pronto. Aqui, ó. Tá a informação aqui. exatamente igual ela estava aqui. Fácil, né? Pois é. Conseguiram entender como é simples? A gente seleciona para dizer para o Word o que é que a gente quer copiar. E a gente vai no local onde a gente quer colar e executa o comandinho colar. Muito fácil, né? Perfeito. Agora, vou apagar estes dois trechos aqui que nós colamos. Muito bem. Voltamos para o parágrafo como ele era no início. Agora, quero mostrar para vocês como é que funciona o comandinho recortar, tá? Porque, olha só. Vamos selecionar aqui o trecho de texto. Vamos fazer melhor. Vamos selecionar agora pelo segundo método aqui. Pronto. Este parágrafo inteiro. Tá certo? Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui em cima. Muito bem. E temos aqui, ó. A primeira opção do menu é recortar. A gente tinha usado a colar aqui embaixo. Agora, nós vamos recortar. Prestem atenção no que vai acontecer com o texto a hora que eu clicar aqui, ó. Vou clicar um, dois, três. Pronto. Perceberam o que aconteceu? Aquele parágrafo que estava selecionado desapareceu. Mas ele não foi deletado apenas. Ele foi recortado. E recortado para onde? Para a área de transferência. Que, relembrando, é aquela área invisível, onde a gente coloca informações para usar no futuro. Tá bom? Então, recortamos. Vamos imaginar agora que eu queira colar aquele parágrafo embaixo dessa linha aqui, ó. E não em cima onde ele estava. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui no final da linha, dou um Enter para colocar o cursor para baixo. E agora, botão direito do mouse, colar. Olha só que simples. Perceberam? Esse parágrafo estava inteiro aqui em cima dessa frase. Nós selecionamos, botão direito, recortamos, colocamos o cursor aqui embaixo, botão direito, colamos. Ela veio parar inteira aqui embaixo. Não houve a necessidade da gente apagar a frase toda e digitar novamente. Entenderam basicamente como é que funciona? É importante entender as diferenças entre copiar e recortar. Tá bom? Quando a gente copia, nós jogamos um clone da informação selecionada na área de transferência. Quando a gente recorta, a gente move a informação selecionada para a área de transferência. Tá certo? Isso é bastante importante que vocês entendam. Tá bom? Agora, para a gente caminhar na direção final desse vídeo, eu quero falar para vocês a respeito de uma coisa chamada teclas de atalho. Como o próprio nome sugere, são teclas que fornecem atalhos para diversos comandos. Ou seja, são teclas que podem fazer com que a gente execute comandos mais rapidamente. A gente não utiliza apenas o mouse, a gente utiliza o teclado também. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha em três teclas de atalho que são fundamentais e que tem tudo a ver com o que a gente falou nesse vídeo. Vamos imaginar que nós queremos aqui novamente o nosso endereço copiado. Tá bom? O que a gente vai fazer? Primeiro passo, sempre selecionar o texto para que o Word saiba o que é que nós queremos copiar. Tá bom? Então, selecionamos esse trecho de texto. Agora, nós não vamos clicar com o botão direito aqui em cima dele e depois na opção copiar. Nós vamos fazer o seguinte. No seu teclado, você vai pressionar a tecla Ctrl, que é esta tecla aqui. E depois, você vai, com a tecla Ctrl pressionada, você vai pressionar a tecla C. E depois você pode soltar as duas teclas. Tá certo? Então, você vai fazer esta sequência aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá, então. Pressionei Ctrl, pressionei a tecla C. Muito bem. Aparentemente, não aconteceu nada. Mas, na verdade, aconteceu. Vou colocar o cursor aqui em cima. Vou clicar com o botão direito e vou na opção colar. Olha lá. Estão vendo? O endereço que eu selecionei foi para a área de transferência. Foi copiado para a área de transferência através da tecla de atalho Ctrl C. E agora foi colado aqui através do comandinho colar. Percebam que foi possível ganhar um tempinho. Eu não precisei utilizar o mouse. Eu simplesmente apertei Ctrl C. Ótimo. Mas e se eu quisesse colar a informação aqui sem utilizar o mouse? Não tem problema. A gente vai utilizar a tecla de atalho Ctrl V. Desse jeito aqui, ó. Muito bem. Vou lá. Vou pressionar Ctrl V. Olha só. Pronto. Perceberam que a informação apareceu aqui sem eu utilizar o mouse? Muito bem. E se eu quisesse colocar a informação aqui? Basta clicar com o mouse aqui para colocar o cursor nessa posição e em seguida Ctrl V. Olha lá. Estão vendo como é simples? Como é mais rápido de fazer? Ótimo. Bom, deixa eu apagar isso aqui. E deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer a última tecla de atalho. Vamos imaginar que eu queira inverter novamente essas duas linhas aqui, ó. Eu queira que a linha Ficaremos muito felizes em recebê-lo venha para o final do documento. Então, relembrando o segundo método de seleção aqui, ó. Coloco o cursor no canto esquerdo, dou um clique, selecionei a linha toda. Agora, a tecla de atalho pro comandinho recortar é Ctrl X. Dessa forma aqui, ó. Viram? Vamos lá então, ó. Vou pressionar Ctrl X. Olha só. Recortamos a linha. Agora venho aqui embaixo deste parágrafo, onde eu quero que a linha A apareça, e vou colar o comando com a tecla de atalho Ctrl V. Olha só. Perceberam como a gente ganha bastante tempo? Claro que, repito, se você está começando agora e se sente mais à vontade em selecionar o texto, clicar com o botão direito, recortar, vai onde você quer que o texto apareça, botão direito, colar, fique à vontade, tá bom? Um método não é melhor do que o outro. Você pode usar o método que você quiser. É importante apenas que você saiba que as teclas de atalho existem, e se você se acostumar a utilizá-las, você vai ganhar tempo, tá bom? Agora, para fechar este vídeo, que já está ficando muito longo, mas eu me estendi porque são conceitos realmente importantes, tá? Vamos dar uma revisada em tudo o que a gente viu. Vamos lá. Comandinho Copiar. Envia uma cópia do conteúdo selecionado para a área de transferência. Lembra só que a gente clona o conteúdo para a área de transferência, tá legal? Recortar. Envia o próprio conteúdo selecionado para a área de transferência. Ele deixa de existir no local onde ele estava e vai apenas para a área de transferência, tá certo? E para fechar, o colar que traz de volta o conteúdo enviado para a área de transferência, seja ele através do comando Copiar ou do Recortar, tá bom? Então, copiou, vai uma cópia, recortou, vai o próprio conteúdo e colou, traz de volta. Teclas de atalho. Para que elas servem? Elas aumentarão a sua produtividade, já que é mais rápido utilizar os comandos através do teclado do que do mouse, tá? Mas, como eu falei, você pode usar da maneira como você se sentir mais à vontade, tá certo? Um método não é melhor do que o outro. Você pode escolher o que você quer utilizar, beleza? Vamos relembrar, então. Copiar tem a tecla de atalho Ctrl-C. Recortar tem a tecla de atalho Ctrl-X. E colar tem a tecla de atalho Ctrl-V, tá bom? Testa bastante isso. Se você não conhecia nada disso que eu falei, abra um documento aí no seu Word, faça bastante teste, copie, recorte e cole, para você entender legalzinho como é que isso aqui funciona, porque é muito importante, tá bom? Agora é a hora de você me ajudar. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar em gostei. Eu agradeço muito se você fizer isso. E, claro, se você não for um inscrito do canal ainda, inscreva-se para você ficar por dentro dos próximos vídeos, próximas dicas, próximos cursos. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo.